Por que reclamas? Minha ordem é pra passar Se mostrou-se até aqui Eu cuido Por que murmuras? Sou teu Deus Por que reclamas a mim? Sou teu Deus Te mando seguir Levanta aí Quem fala sou eu Quando estava perdido Quem foi que te tirou do bis? Quando você não tinha paz Quem foi que te trouxe alívio? Quando você estava preso Quem foi que tirou da visão? Quando você não tinha nada Quem foi que te deu o que tem? Quando você não tinha nome Esquecido Caio Eu te fiz ao bem Agora diga se eu não mereço Teu canto Teu grito Teu choro Germindo Teu joelho dobrado Teu rosto no pó Visendo Sando 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 Ao reino da glória Raiz de Davi Que é Que é Que está ali Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Com teu poder Renova, batiza, liberta Transforma a cura A alma aviva De novo a tua igreja Esse Deus pode até o vaso de azeite Já guarda teu povo na unção Na unção, de unção, na unção Para esse lugar, tudo novo Quando estavas perdido Quem foi que te tirou do piso? Quando você não tinha paz Quem foi que te trouxe alívio? Quando você estava preso Quem foi que tirou da prisão? Quando você não tinha nada Quem foi que te deu o que tem? Quando você não tinha nome esquecido Caí, eu te fiz ao bem Agora diga se eu não mereço Teu canto, teu grito, teu choro gemido Teu joelho tocado, teu rosto no pó Dizendo, santo, santo, santo Ao rei da glória, raiz de Davi Que era, que é e que está por vir Espírito santo, 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 com teu poder Renova, batiza, liberta, transforma, cura A alma, aviva, de novo a tua igreja Enche, transborda teu vaso de azeite Te acalha teu povo na unção Não são, não são De um são, não são Faz esse lugar Tua casa Chacoalha teu povo na unção Não são, não são De um são, não são Faz esse lugar Tua casa Tua casa Tua casa Obrigado.